Olá, eu sou o Nelson, da loja da Fazenda Camalu. Uma proposta que chega a Manaus de um formato um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Nessas lojas de carne, nós temos uma fazenda em Unaí, Minas Gerais, onde nós produzimos o nosso próprio gado da raça Angus. E decidimos, ano passado, trazer um projeto diferente para cá, que é trazer diretamente da fazenda esse gado para Manaus. Pensando nisso, nós precisávamos entender qual a estrutura seria necessária para isso. E fizemos uma série de pesquisas e percebemos que a Real Equipamentos tinha 100% da solução necessária para a gente ter essa segurança e abrir esse novo negócio. Além da loja, nós temos uma indústria atrás da loja, uma estrutura grande para receber esses animais. Desde a entrada do nosso produto para o beneficiamento até a frente de loja, nós adquirimos os nossos produtos na Real Equipamentos. Aqui na loja da Fazenda Camalu, nós temos diversos cortes de todas as partes do boi e fazemos diversos preparos também. A gente prepara linguiças, hambúrgueres, espetinhos e diversas coisas. Cada produto desse precisa ter uma refrigeração diferenciada. Essa segurança de ter bons equipamentos e que possam manter a qualidade do nosso produto é essencial. São produtos que têm um valor agregado um pouco mais alto e essas perdas não podem acontecer. Trazaria muito problema para o nosso resultado. A loja da Fazenda Camalu, em parceria com a Real Equipamentos, oferece para a cidade um produto diferenciado. Sem a Real, no nosso negócio, seria muito difícil elevar a qualidade do nosso produto. Aqui na loja da Fazenda Camalu, você tem angus de altíssima qualidade, diversos preparos diferenciados, qualidade bem superior dos nossos produtos. Isso não seria possível manter sem os equipamentos e essa parceria com a Real Equipamentos. Fica claro e evidente que a gente não conseguiria fazer sozinho isso. Então, essa parceria com a Real é muito importante, desde a parte da indústria até chegando aqui na frente de loja. Tchau. Tchau.